Hoje eu vou mostrar pra vocês como se faz um peixe ao molho. Esse aqui é um jundial, ele tá feinho assim, ó. Olha a liga que ele solta, por causa que ele tava no freezer. Então, eu tô cortando aqui uns limões. Eu vim aqui fora pra mexer com o peixe. Nossa, essa faca aqui tá cega, bicha, hein? Aí a gente passa limão nele tudinho, pra tirar essa liga dele. É o primeiro procedimento. Agora, Semana Santa. Nossa, que maravilha, ó. Passando o limão, solta essa liga dele todinha. Aí, ó. Passa aqui o limão nele todinho, depois vamos passar uma água nele. Limpa ele todinha, essa liga que ele solta. Aí, ó. Olha que peixe lindo que ele é, ó. Esse aqui é um jundial. O limão solta todinho essa coisa que gruda nele, ó. Olha que lindo. Peixe de couro. Aqui no Mato Grosso. Ele é muito bom pra molho. Tem esse daqui, tem pintado, tem jaú. Esse aqui, eu não sei se é um jaúzinho ou é um jundial. Mas aí, vamos passar o limão pra soltar essa gosma que ele tem. Esse é o primeiro passo. Depois, já vou mostrar ele picado pra vocês, tá? Picar, vai picar a gosto. O dia que quiser, pode cortar aqui, pode ir. Eu vou lavar ele daqui a pouquinho, tá? Já lavei, ó. Acabou aquela gosma que tava. Agora, eu vou picar nessa faca do meu genro aqui, que eu tô na casa da minha mãe e da minha filha e do meu genro. Essa faca aqui tá tão cega, mas tá tão cega que se sentar em cima com a bunda não corta. Olha. É doido. Olha o tamanho da faca. Tá maior do que eu. Mas se sentar a bunda em cima aqui, não corta, não. Vamos ver. Vou tentar cortar ele aqui. Olha, tá indo até, ó. Eu vou fazer o molho desse peixe pra vocês verem que delícia que vai ficar. Gente, toda a minha gravação sai o grito do meu cachorro. O tigrão tá latindo o tempo todo. Olha no meinho, olha que carne linda, gente. Isso tá aqui, é um jundiar. Vocês podem cortar do tamanho que vocês quiserem o peixe. Cada um corta de um tamanho. Eu tô cortando aqui do meu jeito, né? Aí, eu já cortei o rabinho. Depois a gente coloca ele aqui dentro. Aí coloca uma água com limão também pra dar mais uma limpadinha. Aí, tá bem durinho pra tirar, mas... Acabei com o peixe, a faca tá cega. Eita, ferro! Vamos tentar levar assim, que aí não der boi o peixe, senão... Aqui, gente. Terminei, tá picadinho. Agora eu vou fazer o molho pra mostrar pra vocês. Vai ficar uma delícia, tá? O que vai aí, ó... É o azeite. Se você não tiver o azeite, pode ser o óleo mesmo, mas o bom mesmo é o azeite. Vai cebola. Vai cebolinha. Alho. Alho picadinho. Dois pacotinhos de sazon. Pimentão. Coloral e pimenta-do-reino. O coloral e a pimenta-do-reino... Vocês colocam o coloral assim, só pra dar uma cor. E a pimenta-do-reino pode ser a gosto. Uma pitadinha de sal também. E aqui tá o nosso peixe, que eu vou fazer hoje. Então, primeiramente, eu vou colocar... É o óleo, o azeite, né? Mas, como eu falei, se vocês não tiver o azeite, vocês podem colocar o óleo. Mas o bom mesmo é o azeite, tá, gente? E não precisa ser muito, não. Pode ser pouco, não precisa ser muito. Aí, vamos colocar o alho. Primeiramente, o alho, o azeite. E aí, a gente ir à cebola. E aí, vamos mandar pra fritar. Vamos fritar. Aí, depois que fritar, a gente vai colocar o coloral pra dar uma fritada também. A cebolinha depois. Agora, é o alho e a cebola. Eu vou colocar pra fritar. Aí, já nós colocamos o coloral, a pimenta e o peixe. A água já ferveu, um tanto de água. Não pode pôr muita água. E eu vou colocar, então, pra fritar. Tá aqui, ó. Já preparei o alho e a cebola aqui. Agora, vamos fritar. Agora, já fritou o alho e fritou a cebola. Vamos colocar. Ó, meus cachorros estão gritando. É assim mesmo. Eu tô aqui na minha mãe, mas o cachorro vem junto. Agora, esse é o coloral. O coloral pra dar uma corzinha no peixe, pra ele não ficar muito branquinho. Então, vai ficar parecendo eu. Vai ficar muito branco. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu falo de branquelo, basta eu. Deus do livro. Pensa no meu branquelo. Aí, colocamos o coloral. E agora, eu vou colocar os dois sazons. Eu falei pra vocês que vai. Gente, o sal, vocês podem colocar a gosto. De preferência de vocês. Aqui. Agora, eu vou deixar dar mais uma corzinha. E aí, eu vou colocar o peixe. Aí, coloco um pouco de água. E deixo ele cozinhar. Pra fazer esse molho, é bom peixe de couro. E tem que cuidar que ele cozinha muito rápido. Não pode desmanchar. É um caldo de peixe. Muito gostoso. Vai ficar uma delícia. Não é porque eu que tô fazendo, não. Vai ficar bom demais. Então, gente, agora eu vou pôr o peixe. Não liga, não, porque as fãs estão latindo. Olha, vai ficar uma delícia. Vocês colocam o peixe, dá uma mexida primeiro. Pra ele dar uma colorida. Porque ele vai ficar muito branquelo. Vai ficar parecendo a polaca. Então, não dá. Aqui é o molho de peixe. Olha, vai ficar um caldo. Gente, isso aqui vai ficar tão bom. Agora eu vou colocar água. Não pode pôr muita água. Ó, a cebolinha e o pimentão. Eu só não coloquei ainda o sal. Mas já vou colocar o sal a gosto. Vocês colocam, provam. Gente, esse molho de peixe fica uma delícia. Vou falar pra vocês, nem cachorro quer. Porque não sobra. Tão bom que fica, que nem cachorro quer. Porque não vai sobrar, não. Cachorro, pra ele comer vai ter que sobrar. E não vai sobrar, então eles não vão querer, né? Então é isso. Gente, vamos deixar agora cozinhar. Eu vou colocar o sal. Deixa eu pegar o sal. Aqui tá o sal. Parece que eu tô colocando demais, mas não é não. Tá? Depois eu vou provar, se tiver fraco, ainda vou colocar mais. Mas eu vou deixar ele agora cozinhar. Quando terminar de cozinhar, nós vamos ver. Eu gostaria de convidar vocês pra comer junto. Mas como eu sempre falo, não tem ninguém aqui junto comigo. Aí eu tenho que comer sozinha. Já que vocês não estão junto. Vamos deixar cozinhar agora. Eu vou pegar, vou colocar a tampa. Tá aí. Vamos deixar cozinhar. Mas tem que cuidar pra não cozinhar muito. Pronto, gente. Olha que delícia que ficou. Muito gostoso. É que nem eu falei. Eu gostaria de convidar vocês pra comer comigo, mas... Eu vou ter que comer com meu marido, meus netos, minha filha. Que eu tô aqui na casa da minha mãe. Olha que gostoso. Olha o caldo. Olha, ó. Eu cozinhei e não fiquei mexendo muito. Porque senão o peixe desmancha. Tem que ter muito cuidado pra não desmanchar, senão... E é isso aí, gente. Façam esse caldo. É uma delícia. E é isso aí. Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal. Deem o seu like e ativem o sininho. Tchau, tchau pra vocês.